Estas são as minhas coisas favoritas, pois são... Mas há cada vez mais o que é caro, não é? Sim, e agora estive em Londres, tentei ficar num hotel normal. Não consigo. Pois. Jurei para mim próprio a última vez que eu fico num hotel normal. Volto para o meu safari. Como é que é um hotel normal? Um hotel normal é um hotel que custa mil euros por noite. Quantos? Mil. Um bom hotel custa o dobro. Não, esses hotéis também eu não durmo. Mil euros. Desculpa-me lá. Não desfartes. Vocês, os oligarcas pambolanos, conseram os hotéis todos. E este vem para cá fingir que é pobre. Quantos filhos é que tens agora? Epá, agora que eu saí de casa, deixei quatro. Ah, porco, 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 porco. Ora, mas isso é válido também com coisas tipo papel higiênico. Há uma opção pelo mais caro ou qualquer um serve? Os mais caros também são... Por acaso aí, agora tocaste num ponto engraçado. Porque os mais caros às vezes são fininhos e desfazem-se. E é muito triste a pessoa estar ali para o cu e ficar com... Claro, claro, claro. Um monte de papel desfarelado na ponta dos dedos. O que é que achamos de papel higiênico às cores? Ah, isso acho lindo. A Renova tem um papel preto e outro encarnado que eu acho lindo. Portanto, não podia deixar de dizer isto. Esta rubrica é patrocinar ela para o continente, não é? Sim. Marca de que eu também gosto muito. Grande abraço. Grande abraço para o grupo. É uma das tuas marcas favoritas. E já fui muito feliz na Vortem. Para fazer o Black Friday. Eu de cá estou. Posso dizer mais. E obrigado para a Câmara Municipal da Almada que me traz aqui hoje precisamente para falar do espetáculo. Que é uma coisa que o Herman também gosta. Eu só vou dizer isto para depois já te respondo. A última vez que eu tinha da Almada foi em 1986. Nunca mais fomos à Almada? Não. A idealidade que lá estava não me apreciava. Não me apreciava. Estão do seu direito. Claro. E eu via passar. Eu ia para a costa, vinha da costa, via passar os artistas. Para onde é que vais? Vou para a Almada. Só. Um lugar de lendas. Vamos fazer um espetáculo? Sim, sim. Vamos fazer dois espetáculos. Ah, depois passava o Tordo com as suas cantigas. Fernando, vais para onde? Vou para a Almada. Quero me dar cantigas. Essa porra sou eu que não vou para a Almada. Mudo ao poder político. Já é a segunda vez que vou a Almada. Pronto. Guilty Pleasures. Como tu disseste, minha querida, adoro abraçar. Tanto abrazei a ti, como abrazei a menina. E foi igualmente intenso. Obrigado. E agora? A edição é extra. Ok. A minha avó tinha uma gaveta em casa dela. Onde era basicamente a gaveta dos sacos de plástico. Mas era tirar as mescoitas do pão de açúcar de cascara. E depois era sacos lá para dentro. Eu tinha uma amiga minha, que era a bola. Tinha uma gaveta dessas cheia de notas. De mil. Abri e saltavam notas. Depois a judiciária descobriu e puxaram-lhe aquilo. Mas durou todos os anos de 75, 76. Eram gavetas cheias de notas, como os sacos da tua avó. Pois. Agora, mas o Herman estava a conversar e disse, de repente, que já não sei bem como, que o Herman gosta de dobrar os sacos. Dobre e tão lindos. É uma das suas coisas favoritas. Mas isto é uma coisa que era invejada. Eu vou atrás das pessoas, vejo um saco de plástico, vou atrás e dobro e faço um adreiro. Epá, eu dava tudo a ter um saco de plástico aqui. Não há um saco de plástico. Com certeza que há. São isso e os meus crepes vietnamitas. Crepes vietnamitas? Estou com orgulho que faço um lindo. Que também se dobram de uma maneira específica. Sabes com aquela coisa que é o paper transparente? Sim, sim, sim. É de arroz, não é? É de arroz. Tem uma maneira de molhar específica que é amassar a volta com o calor. Porque se aquilo fica muito mal, nunca mais consegues fazer nada. E depois tens dobrado de molde, a não partir aquilo, e pões primeiros legumes. Depois, se quiseres, dás uma voltinha, três camarõezinhos. Depois dobras para dentro, duas folhezinhas de hortelã, e fazes um roll e depois cortas a meio. Ótimo. Estão a ficar tão lindos, tão lindos, tão lindos, que agora toda a gente lá vai a casa e tenta comer aquilo. Ai, que bom. Já andam a fugir, não é? Não é claro. Andam lá a almoçar. Não, não quero mais aquelas coisas. O tutorial para pôr um saco de plástico bem arrumadinho como deve ser. Pois é, é uma coisa de alma. Tem-se de respeitar o saco de plástico. É porque é quase terapêutico. Não podes olhar para o saco de plástico e dizer é um saco de plástico. Não é não. É um saco de plástico. Como uma angolana olhar para o Gilmar e o Vemba. E depois... Angolana, não. Não vamos excluir, né? Vamos juntar mais pessoas. Mais pessoas mais... Ah, pois. Queres abrir? Não. A ideia sempre foi ampliar o mercado. Eu estava na esperança que te mantesses pelo lado regional. Porque se vais para cá fazer estragas vai ser uma desgraça. Depois dobras em três com alma, com convicção. E depois começas a triangular, a fazer triângulosinhos muito direitos, muito bonitos. E no final as coisinhas finais entram dentro da coisa e fica um triângulo lindo. Estou a sentir a perfeição nessa descrição. Hoje em dia vivo rodeado de triângulos por todos os lados. Não há um sítio específico lá em casa onde guardaram um... Neste momento são todos os sítios. E todo tipo de sacos, todo tipo de sacos. Pequeninos, grandes, médios. Os papel não dão tão jeito. Os papel é mais difícil. Não, não. O Herman literalmente diz às pessoas, é, não me enche o saco. Vou dobrar isso. Muita forte. Estas são as minhas coisas... E assim, voltámos ao nosso obrigo de piada de... Foi o que eu pensei, disse, é pá, isto aqui, de repente na minha cabeça era uma boa coisa para se dizer. É uma pincelinha. Se eu mal dobrar... A próxima Rubem. Estas são as minhas coisas favoritas. Pois são...